E aí, manos e manas, se você quiser participar de sorteio de Robux, mano, já me segue no Instagram aí. Pra quem não sabe, quem é novo no Instagram, eu também sou novo. Tem como fazer sorteio, mano, não sei se é por quem comenta ou sabe por quem segue. Mas mesmo assim, eu curti essa fotinha aqui que eu postei lá, eu postei só pra qualquer coisa, quando eu fazer um sorteio. Então segue, o link vai estar na descrição e fixado nos comentários. Segue no Instagram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e é nóis. Ah, e lembrando, quem vira membro, eu aceito no Roblox, então vira membro aí, que você também vai estar me ajudando bastante. Beleza, um tempo atrás eu fiz uma live, mano, meio que uma hora, pegaram, ok, 100 pessoas, eu nem sabia que ia pegar tanta pessoa assim. Aí eu vim no grupo do meu Roblox aqui, eu falei, vim em grupos de animais. Aí tipo, eu não tinha muita coisa pra fazer na live, eu falei, ah, eu tenho coisa pra fazer, eu vou ficar conversando. Enquanto que eu tô conversando, eu vou ficar doando Robux, e com isso a galera, todo mundo viu o tanto de Robux que eu tô no grupo. E hoje eu vou fazer isso, eu vou doar Robux para os inscritos, eu vou fazer em vídeo, eu vou fazer em live. Eu não sei como que eu vou fazer, não sei se eu vou fazer só, tem, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou doar pros inscritos. Então eu vou entrar lá no grupo do Discord, eu vou fazer assim, eu vou entrar em qualquer servidor, vou deixar o perfil aberto. A primeira pessoa que seguir, eu vou estar doando 25 Robux, eu vou começar doando pouco, e em outro vídeo eu começo a doar mais. Se quiser que eu continue assim, mano, só vou continuar sem esse vídeo, bater 500 likes. Então já divulga aí, manda pro seu amigo que não tem Robux. Se você também não tiver Robux, deixa o like. Se bater 500 likes, eu vou estar continuando doando Robux. E lembrando pra você jogar comigo, mano, se é só você dar follow no Roblox, e eu vou deixar meu negócio ativo assim. Assim tipo, eu vou deixar aberto, né, toda vez que eu vou estar gravando doando Robux. Mas sempre quando eu for gravar, eu vou deixar ele aberto. Vou deixar o servidor vazio, e a primeira pessoa que entrar, que vai ser um inscrito, um inscrito que dá um follow, e já vai ganhar o seu Facebook, se eu vou abrir o pervivo, ensinar pra vocês como é que abre. Vem aqui, configurações, aqui ó, vem, você clica na engrenagem aqui no Roblox. E vem em configurações, e vai em minhas configurações. Eu tinha dado uma pausa no vídeo, pensei que ia mostrar meu e-mail, mas não morro. Aqui, menina. Eita, tem como colocar a minha, vou colocar não. Mas, primeiro, você vem aqui, ó, privacidade. Aqui, ó, quem pode entrar no jogo, eu não vou deixar ninguém, vou deixar aqui o fome. Que é só pra quem deu follow em mim, já vai poder me seguir no Roblox. E aqui, eu já abri, já vou... Não, é, agora eu abri, agora eu vou entrar no jogo. A primeira pessoa que me seguir, já vou estar doando os Robux. Beleza, e o jogo que eu vou entrar é o Epic Minigames. Eu vou procurar um servidor vazio dele, já vou estar entrando. Vou entrar no servidor que tem essa menina. Aí, se tem alguma pessoa que me conhece, fala que me conhece, eu vou estar doando 25 Robux. Pra essa pessoa, você vê que é bem fácil, ó, você deixar o like, se inscreve aí. E, é nóis. E dá follow no Roblox e segue no Instagram. Beleza, eu entrei aqui no servidor, vou deixar o meu no modo Aferencar aqui. Porque eu não quero jogar, não, porque eu quero esperar a pessoa no lobby. Até agora, eu não entro ninguém, porque eu acabei de entrar. Eu não vou dar uma esperadinha aqui, esperar alguém. Entrar aqui é bem fácil, a pessoa vai entrar. A minha saiu do servidor, agora ficou só sozinho. Vai ser bem mais fácil pra eu jogar. Agora, eu tenho que esperar alguém entrar. Porque essa hora é uma hora, quais, eu não sei. Não sei o horário que as pessoas gostam de jogar Roblox. Então, eu vou esperar um pouquinho aqui. Deixar no modo Aferencar. Cinco anos depois. Beleza, eu tava gravando. Entrou aqui o selfie, o GP, ele, mano, eu não avisei pra ninguém. Ele não sabe o que que eu vou fazer. Deixa eu deixar o meu modo Aferencar aqui pra eu falar com ele. Eu tava jogando, eu vou esperar. Vou dar um oi pra ele aqui, mano. Pra ela tá aqui, ó. Eu já vou falar de cara. Mas eu vou falar com ele aqui, mano. E aí? Fala com ele aqui, aí, de boa. E o que que eu vou falar? Ah, ele não deixou no modo Aferencar, agora ele vai estar lá no jogo. Deixa eu só expectar ele aqui. Ah, esse vídeo aqui é... Ah, filho, morre aí. Ok, ele quer ganhar Roblox. Eita, o que que eu viro aí, doido? Eu tô com uma coroazinha aqui, cabelo de mulher, essa cabelo do Natal. Eu tô editando o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. É que é essa parte aqui que eu pergunto o cara se ele quer Roblox. Aí ele fica tempão, mano. Ele não tá no meu grupo do Roblox. Eu fiquei errando o nome dele. Então, eu já vou pular pra parte lá que eu dou os Roblox pra ele. Mano, depois de anos eu vi descobrir que eu tava escrevendo o nome do cara errado. Eu tava botando GB, eu... Depois eu vou dar uma olhando em soft. Candelay tava botando GB, é GP. Agora aparece o nome dele aqui, ó. Ah, eu tava escrevendo o nome dele errado. Vou mandar aqui 25... Eita, já mandei 255 books o cara, mano. Eu falei, vou mandar aqui 25 books pra ele, mano. Salve aí pra ele aqui, mano. Deixa eu passar a pressão. Salve pra ele que ele tá no vídeo aqui, mano. E eu já vou entrar em outro servidor aqui. Se ele entrar de novo, não vai valer. Ou então eu vou gravar em outro dia pra... Sei lá, mano. Mas hoje já é dia 12. E eu acho que provavelmente eu vou gravar a outra parte no outro dia. Ah, eita, ok, ó. Mano, já entrou o Manoel. Já tudo vai ser de novo no outro dia. Já é dia 13 do 11. Então, é isso aí. Ele não falou nada dele. Ele falou, oi, céu, mano. O que ela chama de céu? Mandar um oi pra ele aqui. Deixa eu falar com ele. Quer Robux? Quer Robux? Falei, quer Robux? Deixa eu ver. Não, tá. Se ele quer Robux? Não, tá. Se ele vai tá no meu grupo do título. Do Roblox. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Se ele... Acho que provavelmente eu ia falar que quero, mano. Acho que é bem raro. Ele vai morrer, ele. Sim. Deixa eu ver que ele tá no meu grupo do Roblox. Eu falei do Roblox, mas de boa. Só tem nós dois aqui. Eu acho que não tem como nem perder nesse minigame. Ah, já morreu. Então, acho que eu vou ganhar esse aqui. Mano, o cara não tá no meu grupo, véi. O cara não tá no meu grupo. Mano, os dois caras que eu paguei. Os dois caras não estavam no meu grupo, véi. Tem que entrar no grupo aí, mano. Meu Deus. Tem que entrar. E não sair. Mas eu vou falar com ele pra entrar lá. Eu vou falar pra ele pra entrar. E eu vou dar os os books pra ele, mano. É isso aí, né, véi. O no comércio é sempre assim. As galera não sabem o que vai acontecer. Mas, mano, entre aí, mano. Que as fotos não vai ver. Se não tiver, mano, eu não vou pagar, na moral. Beleza, eu ganhei aqui. Eu já vou entrar aqui. Deixa eu falar pra ele aqui. Quando entrar, aviso. Mano, eu só não posso errar o nick dele. Deixa eu até gravar o nome dele aqui. Deixa eu gravar aqui, ó. Aqui, ó. Manoel. Manoel. Calma aí, Manoel, o quê? Manoel, underline, S1. Underline, S1. Ah, entrou no grupo. Eita, que minigame é esse aqui, doido? Quero ver se é minigame não. Ah, tem que atirar. Eu tô errando tudo. Aí, acertei. Mano, o cara saiu do jogo, doido. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Resolvi aqui em pagamento. Deixa eu ver se ele entrou aqui, Manoel. Manoel, o cara saiu do jogo e não entrou. Beleza, Manoel, ele entrou no minigame aqui de novo. E entrou no jogo. Só que dessa vez, ele não entrou no grupo do Roblox. Eu vou mandar aqui 25 Robux pra ele aqui, Manoel. 25 Robux aí, bem fácil, bem easy. Ó, acho que foi os Robux mais fáceis que ele já conseguiu na vida dele. E aí, do Robloxiano. Ô, louco, de novo, pincel aqui, Manoel. Já vamos ver aqui com esse cara aqui, Manoel. Ele falou um print, eu falei... Eu falei, e aí? Entendeu? Eu já mandei um oi pra ele ali, Manoel. Porque eu tinha esquecido que eu já tinha gravando ali. Ele falou, e aí? Ele falou, e aí? Ele chegou ali e falou, e aí? Meu Deus, ele me reconheceu. Vou gravar. E eu já vou fazer os Robux pra ele. E aí? Tá aqui. Que é Robux. Robux. Meu Deus, que parkour é esse aqui, Mano? Depende. O cara tá com medo, hein? Se for gra... Tá no meu grupo do Robux. O cara tá cismado, se for gra... Deixa eu ver se eu consigo passar esse parkour aqui. Sim, aí sim, aí sim. Calma aí, vou mandar. Calma aí, calma. Deixa eu tentar passar esse parkour. Esquece, esquece. Nome dele é Jingle Oficial YouTube. Cheguei aqui no... Mano, o Google não quer abrir. Google Chrome. Mano, que merda. Eita, abri outro Google. Cadê? Como é que é? Eu feiti o Google, véi. Beleza, beleza. Agora tá tudo mal. Se ele tá gravando. Ele tá gravando agora, tá tudo mal. Tipo, eu clico no Google, ele não abre. Eu tenho que clicar no Roblox não pra abrir. Negócio, mas ele tá no meu grupo aqui mesmo. Como tu não vê, eu já tinha copiado o nip dele. Pra ficar mais fácil. Pesquisar aqui. Ô, ó, ele tá. Ó, ele tá vendo? Tem que fazer igual o cara. Tem que ficar no Google. Eu mando aqui 20 co-books pra ele aqui. Falar com ele aqui. Mandei, mandei. Chegou aí? Deixa eu ver se ele chegou aí. Mano, como é que eu sou que você tá fazendo esse parkour? E quanto que ele respondeu lá, mano? Ele falou que... Aqui, ó. Ok, se eu comprar a camisa, mas só tem... Já comprei a camisa. Mano, louco. Olha na sua conta. Conta. Aí, ele... Meu Deus. Mano, é uma legal. Meus caras que estão mal. Que lindo, meu Deus. Tamo junto. Ele namorou. Aí sim, mano. A reação dele tá muito top. Eu nunca comprei. Ele vai conseguir comprar agora. Olha lá. É o louco. Acho que ele vai comprar até a camisa chão aqui. Essa camisa que eu tenho aqui. Não, deixa eu tentar passar esse parkour. Não consegui passar esse parkour. Então, vamos lá procurar mais outras pessoas aqui. E eu falo... Quando eu terminei gravar, eu falo... É, eu falo que eu tô gravando. Pra gente não pegar pra ninguém. Pra gente ver no canal. Tamo lá e outra pessoa. E aí, manos e manos. Tô aqui no final do vídeo. Para pedir sua ajuda. E aí, mano. Deixando seu like. Compartilhando o vídeo para um amigo, mano. Que esse vídeo deu bastante trabalho. Vou mostrando uma parte no vídeo lá. Quando eu tava editando. Se eu quiser encher de corte. Aí, eu tenho que olhar passo a passo. Tenho que ficar entrando lá nos servidores, mano. Esperando a galera. Aí, as melhores pessoas que eu tô lá. Batendo uma meta de 500 likes. Vou tá continuando com essa série. Doando Robux para o inscrito. Isso é bom. Que eu posso ajudar algumas pessoas. Que teve um sonho de... Que teve umas pessoas aí, mano. Que nunca tiveram Robux. Na vida. Que o Robux é caro, mano. Que é em dólar. Em dólar e multiplica. Aí, fica mais caro ainda. Então, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem diferente. Se esse é vídeo de notícia. Se esse é vídeo... É. Pode ser que ele tenha uma parte de gameplay. Mas, mesmo assim, mano. Tá bem top aí. Espero que vocês tenham vendo o vídeo até aqui. Se você tá vendo o vídeo até aqui. Comentar Robux aí, mano. E fica atento aí, mano. Que a partir desse vídeo bater 15 likes. Eu já vou tá gravando de novo. Aí, você já me dá follow no Roblox. Segue no Instagram. Que tá aparecendo aqui na tela. Aí, se você dá follow no Roblox lá. Você viu que eu tô jogando. Você segue. Você poderá ser a próxima pessoa. Ao ganhar os 25 Robux. E se eu ver que o vídeo tá batendo mais de 15 likes. Eu posso aumentar. Posso dar 50, 100 Robux. Isso já vai ser muito legal. Porque com 25 Robux, você já vai sair fazer um avatar bem maneiro. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Tchau. Amo vocês todos. Vamos lá. Rumo no 30k.